Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. E a equipe do Ponto Novo está ali se dedicando, trabalhando a todo vapor. Eles estão montando a barraca do Festival de Frutas. Uma boa alimentação, principalmente no verão, depende de uma nutrição balanceada. Então, vem para o Ponto Novo do Jardim Almira para aproveitar esta super oferta e super promoção do nosso Festival de Frutas. Nossa equipe dedicada, desde cedo, trabalhando para quando você chegar aqui. Está tudo prontinho, esperando por você. Frutas frescas e com preço especial. Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar.